Leptocefalos. Tudo bem para nossa primeira entrada neste mundo surpreendente de animais transparentes, dê uma olhada nesta imagem incrível, uma criatura marinha que é tão transparente que você pode distinguir o papel pautado atrás dele inteiramente visível. Através do flash o que podemos encontrar é uma das criaturas transparentes mais reconhecíveis de todos os tempos, e é o que você pode não ter esperado, porque você certamente já ouviu falar deles, antes de falarmos sobre elas, você sabia que ele teve muitos outros membros da super-ordem de órfã, começam sua vida como criaturas inteiramente transparentes, e tem feito isso por mais de 140 milhões de anos, o grupo de pais é incrivelmente diversificado. Contendo mais de 800 espécies que abrangem várias ordens e famílias, quase todas são transparentes durante sua fase larval, onde são apelidadas de Leptocefala, e utilizam sua transparência para evitar predadores e se misturar na paisagem em constante mudança do oceano, os peixes com um estágio larval incluem muitas variedades, a terrível moreia e a enguia de jardim, além disso, é incrível quantas formas de tamanhos diferentes cada espécie e suas larvas assumem particularmente, em comparação com a sua forma final, é como um pokémon da vida real, quando eles foram descobertos pela primeira vez, essas criaturas larvais usaram formas tão distantes de sua forma adulta, que inicialmente foram considerados como uma espécie inteiramente nova.